Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, e agora, que chance pro Cristiano Ronaldo, no poste! Aquela bola na trave foi uma chance boa demais pra tirar o empate do placar. Num jogo equilibrado como esse, isso pode fazer muita diferença. Que boa jogada, vai, desempatou! Na draga, no rebote! Boa participação da defesa, acabando com o lance que parecia promissor ali. E o goleirão chuta pra longe. Pianic. Douglas Costa, pode ir bola pra área. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque, a bola é dele. Alexandro. Barcelona vai encarar um jogo igual hoje. Que lindo! Fácil do Cristiano Ronaldo. Fale em boa trave! Na trave de novo! Douglas Costa! Lá vem Douglas Costa! Fale em Wine! Marcos. Fale em Phoenix! Obrigado.